Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor André e essa é a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos iniciar a Unit 2 e nós vamos aprender sobre as colors. Vamos revisar que eu sei que vocês já sabem muitas das cores em inglês. Então, estamos na Week 8, semana 8. Vamos ver a Lesson 1. As páginas são Pages 14 e 15. Páginas 14 e 15, tá bom? Então, nós temos duas canções aqui que o Teacher André colocou que a gente já viu inclusive, tá certo? Find something blue, find something pink, tá certo? Essa é encontrar alguma coisa azul. Vai ter determinado momento que a música vai pedir para você encontrar determinados objetos naquela cor. E aí vocês vão ter que apontar onde estão esses objetos dessa cor, tá bom? São duas músicas parecidas, só que com cores diferentes, tá certo? Essa é a nossa aula, então. See you! Hello, kids! How are you? Olá, crianças! Como vocês estão? Aqui é o Teacher André e hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos iniciar a Unit 2. So, open your book on pages 14 and 15. Páginas 14 e página 15, tá bom? E aqui nessa página dupla da gente, dessa nossa nova unidade, nós vamos estudar as colors, né? E o título da nossa unidade é Fun Colors, que são cores divertidas, tá bom? Então, se você observar aqui, eu tenho many, many, many balloons, né? Muitos balloons, né? Muitos balloons, né? De várias cores, né? Por exemplo, yellow, blue, white, red, black and green. E aí eu vou pedir para que a gente, agora, a gente ouça o áudio com o nome dessas cores, que a gente acabou de ver aqui, ouça e repita, tá bom? Let's listen and repeat, ok? Let's go! Listening 17. Listen and point. Say. Yellow. Blue. White. Red. Black. Green. Good job, class! Muito bem! Bom trabalho, pessoal! Vocês disseram bem direitinho uma ouvida aqui que vocês repetiram o nome dessas cores em English. E aí chegou a hora que eu tenho certeza que vocês gostam muito, que é a hora dos nossos adesivos. Então, vocês vão lá na última página e vão pegar os adesivos desses balloons aí nessas cores, tá? Colar no local correto. Vocês vão pausar o nosso vídeo e aí colar os adesivos. Combinado então? Então, pausa aí o vídeo e já já a gente está de volta, ok? Então, pessoal, colaram os adesivos direitinho? Ficou tudo legal? Todo mundo colou no canto certo, né? Red. Green. Blue. Yellow. Black. Black. And white. Branco, né? Muito bem! Agora chegou a hora do nosso chant, que é uma espécie de repetir as palavras que a gente acabou de aprender, mas num ritmo, tá bom? É o chant que a gente vai cantar agora, tá bom? Então, eu convido a todo mundo pra gente cantar o nosso chant. Let's go! Listening 18. Chant. Red. 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 Green. 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 Blue. 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 Yellow. 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 Black. Black. White. 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 Parabéns, pessoal! Vocês conseguiram acompanhar o nosso chant. Foi tudo legal? Muito bem, pessoal! Então, a nossa Lesson 1. A gente finaliza então a nossa Lesson 1. Ficamos por aqui, ok? See you! Bye, bye!